E aí galerinha, beleza? Está interessado em saber sobre o futuro da franquia Pokémon? E quais seriam os próximos remakes de Jotô que estão vindo por aí? Vamos conversar um pouco sobre isso, mas já deixando claro que tudo isso aqui não passa de rumor e opinião. Principalmente é a minha opinião. Então, se você pensa diferente, comenta aí, bota aí nos comentários. Desde que lançou o Switch, o primeiro jogo de Pokémon foi o Let's Go, que dividiu muito o público. Muita gente não gostou, muita gente gostou. Eu particularmente amei, adoro o Pokémon Let's Go. Então, eu sempre quis ver um Pokémon Let's Go, só que se passando em Jotô, né? Já que o primeiro se passa em canto ali, é como se fosse um remake de Pokémon Yellow. Então, para Jotô, seria como se fosse o remake da terceira versão, né? Que seria o remake de Pokémon Crystal. E que seria muito bacana. E recentemente, no último jogo lançado de Pokémon, Detetive Pikachu, em uma sala ali de um museu, sei lá, não joguei o jogo, só vi imagens na internet, eles encontraram uma galeria onde tem dois quadros. Um quadro que tem o Ho-Oh e um quadro que tem o Lugia. E isso é muito, uau, peculiar. Será que isso é uma pista para o futuro da franquia aí? Para o futuro remake? Para o futuro jogo, spin-off, sei lá? Porque isso já aconteceu antes, né? No Pokémon Sword and Shield, tem uma área ali, de um prédio, onde tem um quadro, onde tem um quadro que tem metade do quadro é uva, e outra metade é laranja, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas vou estar mostrando a imagem aí para vocês. Mas basicamente, no quadro tinha uva e laranja. Que alguns anos depois saiu o quê? Scarlet Violet. Que os símbolos principais de cada uma dessas escolas são uva e laranja. Então, provavelmente, isso daí é uma pista para o futuro da franquia. Porque, querendo ou não, alguma hora a Jotô ia voltar, que é uma das regiões que a galera mais ama, né? E vamos lá, como é que seria esse Let's Go Jotô? Provavelmente, eu não sei se manteriam essa mecânica de captura. Talvez sim, talvez não. Mas, talvez sim, porque eles têm que aproveitar mais aquele controlezinho, que é uma pokébola, né? Porque ele basicamente só funciona no Pokémon Let's Go Pikachu ou Let's Go Evil. Então, já seria mais uma utilidade para aquela pokébola Joy-Con. Então, é bom que eles poderiam até vender mais dessa pokébola aí. E também, eu acho que, talvez, no início aí desse novo Switch que vai sair, esse novo console da Nintendo, possa vir um Let's Go Jotô, né? Para ser o primeiro Pokémon ali. Já que, para Jotô, metade dos jogos ali de Jotô, né? Gold, Silver, Crystal, os remakes, a outra metade é canto. Então, canto meio que já está feita no esquema de Let's Go. Então, metade do trabalho já estaria feito ali. Só falta fazer Jotô. Então, eu acho que é bem provável. Eu não acho difícil de acontecer. Mas, assim, o único indício que a gente tem são essas pinturas aí. Mas, também, não significa que vá, necessariamente, ser um Let's Go. Pode ser um Legends também. Porque, isso é uma coisa que a galera quer muito. Que é um Legend Celebi. Que é um dos lendários, dos míticos, né? Que tem aí na região de Jotô. Mas, enfim. Dependendo, pode ser um Legends Lug, Legends Ro, Legends, sei lá, Suicune. Tanto faz. Eu quero muito ver Jotô de novo. E essa ideia do Legends, a galera pirou tanto que tem vários fãs que fazem trailer, fã trailer, mods, esse tipo de coisa. Pensando nessa versão, né? Do Legends Celebi. Inclusive, tá mostrando aí do canal Iazir. Eu não sei pronunciar o nome desse canal. Mas, tá aí. Ele faz vários trailerzinhos de Pokémon. Então, vão lá dar uma moral pro cara. Mas, basicamente, olha aí. No trailer que ele fez aí. Ele fez toda a temática ali, baseado no Legends Arceus. Só que, colocando a temática de Jotô ali, né? De Goldsilver, o protagonista e tal. E no final do trailer, tem até a luta contra o Red. Que, achei fenomenal. Achei muito bom mesmo. Então, assim. O Legends Celebi seria muito bem-vindo. Ainda mais que a galera curtiu muito o Legends Arceus. Que é um dos grandes jogos aí de Pokémon de Switch. E seria incrível. Mas, eu acho muito mais difícil vir um Legends do que um Let's Go. Porque, eu acho que o próximo Legends, se tiver, vai ser de Black White. Não vai ser de Jotô. Vai ser de Unova. Porque, eu acho que o esquema... Eu acho que o próximo esquema de lançamento vai ser um Let's Go. Uma nova geração. O remake de Unova. De Black White. E um Legends de Black White. De Unova. Pode ser um Legends Kiering. Não sei. Ou, não consigo pensar em nenhum outro lendário. Victini? Eu acho que não carrega, não. Mas, eu acho que um Kiering. Um Legends Kiering. Eu acho que vai ser esse o esquema de lançamento aí. Pro próximo console. Ou, até mesmo, algum desses possa sair no próprio Nintendo Switch ainda, né? Ou ser meio que híbrido. E sair nos dois consoles, né? No Switch padrão que a gente já tem atualmente. E no próximo console da Nintendo também, né? Pode ser um desses daí. Que nem foi do The Legend of the Wild. Da Breath of the Wild. Então, é isso. Eu acredito que vai ser isso. Não sei o que vocês estão acreditando, mas... Enfim. Eu gosto muito de Jotô. Atualmente, é minha região favorita. Eu tô rejogando todos os jogos. E, até então, joguei aqui. Os poucos que eu joguei. Jotô ainda permanece como minha região favorita. Então, não sei quando eu chegar nos jogos de Unova. Talvez Mood. Kalos, não sei. Eu gosto muito de X e Y. Mas, vamos ver aí o que vai ser. Mas, por enquanto, Jotô é minha região favorita. Adoro os iniciais. Inclusive, Totodile é meu Pokémon favorito. E quero muito ver um remake. Uma nova roupagem pra Jotô. Pode ser um Legend. Pode ser até um remake bem Brilliant Diamond Shine and Pearl. Do Gold Silver. Não ligo. Eu, realmente, iria gostar muito de poder jogar Jotô nos consoles atuais. Mas, é isso, gente. Esse aqui é o vídeo. Comenta aí o que você achou. Quais suas opiniões. Quais suas expectativas pro futuro da franquia. Pro futuro de Jotô. E, é isso, gente. Deixa o like aí. E, falou!